Música Bem vindos a Pixel Gun Cara, eu... O Apple Store tá sempre recomendando esse jogo aqui pra mim Eu tive curiosidade pra saber como é que é E cara É um code de Minecraft, tá ligado? É um code de Minecraft Bora então, né? Modos clássicos, Battle Royale Eu prefiro Battle Royale, vambora Vamos ver como é que a gente decide isso aqui Fica no zão segura Cara, é um... É um... Battle Royale De Minecraft Beleza A gente vai em uma partida Battle Royale e a outra normal Ó, batidão Cara, não é um mapa muito grande Mas vambora Vamos ver Tá, são 30 pessoas Entendi Eu acabei de fazer live de PUBG Vamos ver como é que tá a minha mira aqui Ó, um arpel Maneiro Caramba, tô com uma pá Ai, eu quero... Ah, entendi Todo mundo dando Ah Entendi Eu acho Cadê? Tinha um baú por aqui Ah, ali Ué O que é que é isso aí? Tem que entender mais ou menos Tá, aqui pra restaurar a armadura Ok O que é isso? Entendi Maneirinho até Seguro o zão segura Tá Tô cheio de arma já Tô cheio de arma Vai ter um negócio por aqui Ai, ai, ai Boa Baixo duplo Rifle de água Tá bom Isso aqui realmente explode? Explode Herói Nossa Nossa, é realmente de água Doideira Lança Caçador noturno E esse caçador noturno Que doideira Tá bom Torreta Caçador noturno Todo mini Nada de útil aqui Isso aqui é o que? Uma churrascaria Churrasqueira na verdade Churrascaria não Uh, animal Entendi Nossa, agora que eu vou ver Eu tô sem Escudo Tá, tem nada aqui Nossa Nossa, não vi a área Não vi a área Não vi a área Não vi a área Eu vou morrer 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 Opa, veículo Não trava Pelo amor de Deus Nossa Seguro diminuiu Ok Nossa É veneno Que que é isso? Ô filho Eu tô com veneno aqui Em teu respeito Quero tá com a roupa Do escordo Nossa Muito ruim Nossa Headshot Pega-te Cadê? Nossa Vai, tome água Tome água Literalmente Bomba Ah, granada Hmm, drop Deixa eu só recarregar A arma de água Que cara, ela é boa Gostei dela Pistola tática Não, pega assim Nossa, coloquei fogo em mim mesmo Ai, ela Boa Cansei Ai Nossa Boa GG Caramba Rapidinho Não 13 Abates Nice 5 Chaves Não sei pra que que serve Nível 3 Boa Disponível para compra Boa Nice Deixa eu testar Um outro modo Também Ciência e o Battle Royale Modos Modo clássico Né Tem modo campanha História de pixel gun Gostei Mas vambora Não sabia que tinha historinha Tá Aqui são minhas armas Matar Amigo Tão time azul Não sei quem te matou Mas acho que é o time azul No HP Ai Tô meio de onde Ali Ai Boa Nossa Dei tiro sem querer Calma Calma Sem minhas Preza de vida Preza de vida 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 Preza de vida Cadê? 9 por onde foram Sim O nome do meu coelhinho é Pabu Oxi Oxi Pessoa saiu do jogo Só porque não queria morrer Ah Pelo amor de Deus Covardia isso Nossa Morri Boa 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 Vamos nessa Boa Boa Vamos nessa Ainda tem que matar mais um pra desempatar 12x12 A gente foi bem A gente foi bem Modo deathmatch Entendi Não, obrigado, não quero Ah, posso pegar De graça, entendi Recompensa Me dê Entendi, não, obrigado Não quero, mas Cumprir a temporada lineara Lineara, oh caramba Linear Tem bastante arma aqui, não? Canhão de balão Tá, compra Por que não? Animais Deixa eu ver Vestiário Nossa, tem bastante bichinho Tem bichinho pra caramba Que doideiro Acho que eu ia mais um Mais um, mais um, mais um Resort Paredesíaco Ah, entendi Ok, essa arma é meme Não é das melhores, mas tá Como é que temos pra hoje Boa Mais duplo Não tem mais munição nela Cadê? Cadê? Ali Oh, meu Deus Queima 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 Recarrega Pelo amor Boa Ah, foi Meu coelhinho embaixo Também Não sabia disso Boa Pegando fogo Boa Boa Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer É de boa Meu coelhinho tá quase indo Qual é? 15x15 Boa 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 Nice Oh, caramba Vai A gente tem que matar só mais um Droga Não, só mais a gente empatava Porra, carinha Bom Espero que você tenha gostado Obrigado Pra assistir Até mais Tchau 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 Tchau